Sabemos que com a correria do dia a dia não é fácil cuidar das plantas e pensando nisso trouxemos uma seleção de ideias de paisagismo só com a espada de São Jorge, originária da África, uma planta que não requer muitos cuidados, muito versátil, podendo ser utilizada em áreas externas e também dentro de casa. E já se inscreve no canal que por aqui trarei sempre ideias de plantas de fácil cultivo para paisagismo. Espero que gostem do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri